Olá pessoal muito 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 boa noite estamos aqui em São Paulo galera esse aqui é o canal do Mumu para você que tá chegando agora meu nome é Murilo ou Mumu tem esse canal no YouTube aqui já faz um tempinho a gente fala sobre diversos assuntos atualidades motovlog motos carros tiro esportivo a gente fazemos coberturas de eventos fazemos entrevistas em cima da moto enfim diversas que é um canal de variedades ok e agradeceria se você está chegando mas caso esteja chegando agora caso se você se inscrevesse no canal agradeceria muito curtir se compartilhar se dá o joinha para cima joinha para baixo ok e é isso aí galera então aqui próximo a Pinheiros o Pedroso de Moraes vão pegar Faria Lima eu vou pegar pedroso pega pedroso então assim galera a gente tá vendo aí os absurdos aí que estão acontecendo aí no Espírito Santo eu acho que temos que repensar ah mas você vai falar em cima da motão para você é fácil falar não não é fácil falar a gente tem que repensar inclusive nossos próprios atos nossos próprios atos são reflexo do de tudo que tá acontecendo no Brasil né se o Brasil tá do jeito que tá é que a maioria das pessoas que nós colocamos os governantes lá a maioria das pessoas está votando errado ok então essa maioria tem que voltar o brasileiro tem que repensar muito certinho e para tentar melhorar um pouco né melhorar no voto melhorar no dia a dia e só que melhorar sem se deixar influenciar por por opiniões que só querem o caos promover o caos promover a baderna enfim que é o que tem acontecido ultimamente aí vamos tentar focar galera um dia no mundo melhor no mundo mais justo no mundo sabe sem sem interferência externa na vida do cidadão né o com menos impostos com menos estado tentando dizer o que você tem ou não que fazer enfim tudo isso é muito é muito nocivo ao ser humano e é isso aí galera então aqui na Pedroso de Moraes estamos circulando a Vila Madalena aqui os os bares e a vida noturna aqui da cidade procurando algum agito alguma coisinha aqui vamos virar 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 vamos virar vamos virar vamos virar vamos virar viremos 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 e é isso aí galera estamos chegando a Vila Madalena vamos procurar alguma coisa para fazer e vamos tentar repensar todas as atitudes galera da menor a maior a gente não pode comparar uma pessoa que rouba bilhões com uma pessoa que fura uma fila que nem algumas correntes com pregando pela internet se você já furou fila alguma vez na vida é errado é errado mas não te iguala com quem roubou 8 bilhões 10 bilhões né isso é uma isso é uma uma forma errada filosoficamente errada de se colocar como se a pessoa que roubasse 8 bilhões tivesse a mesma motivação de uma pessoa que furou uma fila enfim existem tamanhos diferentes diferentes de coisas não que seja certo e não que uma justifique a outra mas o jeito que se coloca se você já furou fila você não pode criticar quem rouba 8 milhões isso é errado ok galera é isso aí estamos chegando aqui na Vila forte abraço a todos Deus abenço e até mais galera